e bom dia galera beleza com vocês vou te mostrar que a mata tranta casquinha galera e aqui na roça de cacau e o cacau por aqui eu vou mostrar que a mata você só escuta o canto do passarinho galera e aqui a floresta bonita eu já fiz um vídeo aqui eu vou fazer outro aqui para vocês verem é cacau aí o cacau forte aqui e aí Vamos lá. E aí você está escutando o canto do passarinho. Está escutando, né? O cacau, quando ele está assim, vermelhinho, está bom. Está só o filé, quando ele está assim, vermelhinho. Entendeu? E a matona segue por ali abaixo, né? Nesse aceiro aqui. Por isso que eu faço esse vídeo para vocês aí, galera. Vou mostrar aqui, né? Olha aí, cacau aqui, bonito. Olha aí. Tchau. 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 A chuvinha está devagarzinho. Devagarzinho por aqui. Mas é assim mesmo. Um lado é cacau aqui, o outro lado aqui é banana. Tchau. 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 Tchau, tchau. O mano aqui. Os frutas aqui, né? o que você vê tudo é cacau galera muito bonito né muito bonito mesmo do outro lado braviola e a chuva chovendo mas beleza então já mostrei o cacau ali né a mata trântica beleza então bom Obrigado.